E aí ter muita disposição no seu dia. Olha, o homem foi encontrado morto na manhã de hoje dentro de uma residência onde ele morava. Isso aconteceu na região de Guaxuma. O corpo de Robson Silva de Oliveira foi encontrado pelo irmão. Olha que cena trágica, hein? A vítima apresentava aí perfurações na região do pescoço. A polícia foi acionada ao local, mas ainda não há informações com detalhes a respeito desse caso. Trata-se aí de um crime. Um crime violento, um crime brutal. Não? Não é nada. A polícia está investigando ainda. O homem foi encontrado morto. Agora, peraí. O que tinha no pescoço do rapaz? Cortes, né? Tá. A polícia está investigando. Pode ser um crime? Pode ser que não. Há probabilidade que sim. A gente vai acompanhando esse caso até o final. É muito triste, né? Imagina alguém da família, o irmão, chegar e se deparar, encontrar alguém nessa situação, na residência onde ele morava. A polícia está investigando esse caso. Mas o que chama muita atenção e a perícia que vai dizer a respeito do corte que existe ali na altura do pescoço. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, meio-dia e 32.